Tô ganhando tanto que já não sei o que faço Tô sendo disputado no meio das piranha Toda hora uma tá dizendo que me ama Não agacha e mama E prova que me ama e não agacha E mama, e prova que me ama e não agacha E mama, e prova que me ama e não agacha E mama, e prova que me ama e não agacha E mama, e prova que me ama Tô ganhando tanto que já não sei o que faço Tô sendo disputado no meio das piranha Toda hora uma tá dizendo que me ama Então agacha e mama, e prova que me ama Joga a bunda lá em cima, bota a mão no chão Joga a bunda lá em cima e bota a mão no chão Me deixe de gado dando palinha do bucetão Me deixe de gado dando palinha do bucetão Me deixe de gado dando palinha do bucetão Apaga a bunda lá em cima e bota a mão no chão Me deixe de gado dando palinha do bucetão Me deixou te ligar, tô dando palha, e eu dou pra você então Quem tá no piruzém? 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 Vai tomar no recerto Vai tomar no concerto Se é o tom DJ, solta a putaria porra Tô ganhando tanto que já não sei o que faço Tô sendo disputado no meio das piranhas Toda hora uma tá dizendo que me ama Então agacha, e mama, e prova que me ama Então agacha, e mama, e prova que me ama Então agacha, e mama, e prova que me ama Então agacha, e mama, e prova que me ama Não agacha, e mama, e prova que me ama Tô ganhando tanto que já não sei o que faço Tô sendo disputado no domínio das piranhas Toda hora uma tá dizendo que me ama Então agacha, e prova que me ama Quem é bem, vem, vem, vem Paga a vondala em cima E porta a mão no chão Paga a vondala em cima E porta a mão no chão Me deixa estigado, dando palhinho Eu tô com o setão Me deixa estigado, dando palhinho Eu tô com o setão Quem é bem Quem tá no piruzém? Eu tô com o setão É o dom de que te vem Quem é bem Quem tá no piruzém? É o dom de que te vem Suta a bundaria